Se Conocês Se Conocês Como Te Amo Como Te Amo Serias Más Feliz Se Conocês Se Conocê Se Conocê Se Conocê Ah, ah, ah ah Ah, ah, ah Ah, ah ah Amém. Amém. Si conocieras como te busco, si conocieras como te busco, dejarías que te alcanzara mi voz. Amém. Si conocieras como te busco, si conocieras como te busco, dejarías que te hablara el corazón. Si conocieras como te busco, como te busco, escucharías más mi voz. Amém. Queremos darte gracias, porque estás en medio de nosotros. E temos venido até a tua presença, seguros que tu estás com nós. Por isso, testificamos que aqui estás. Deus está aqui, ansioso como o ar que respirou. Deus está aqui, ansioso como o ar que respirou. Deus está aqui, ansioso como o ar que respirou. Deus está aqui, ansioso como o ar que respirou. O Espírito Santo se alienta a ti tem amor, se sente o Espírito, meu amor. Santo, 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 meu coração me adora, meu coração só sabe dizer, Santo és tu. E adoramos, oh Deus, porque eres Padre que nos ha criado, porque eres Hijo que nos ha redimido, muriendo en la cruz y resucitando, porque a través de tu Espíritu, continuas presente en medio de tu Iglesia. Gracias, oh Trinidad Santa. O Espíritu Santo se alienta a ti tem amor, se siente su presencia. Jesús está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Ven Espíritu Santo. Su Espírito está aquí. Llena la paz de la tierra. Se siente su presencia entre nosotros. Sofla. En el cielo salienta y santifica hoy, se siente su Espíritu de amor. Eres crepes de santo. Santo, 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 santo. Santo eres. Tu corazón te adora. Sí, señor. Tu corazón sólo sabe decir, santo. Santo eres. Amém. 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 Eres sempre fiel, oh Emmanuel Porque has venido a rescatar Lo que estava perdido Porque has venido a levantar Lo que estava caído E onde não há esperança E onde não há esperança Nunca rompes tua alianza E conviertes o luto em dança Te alabaré Te glorificaré Por tu grande amor E tu poder Te alabaré Te glorificaré Eres sempre fiel, oh Emmanuel Quando pensava E onde não há esperança Tu nunca rompes tua alianza E conviertes o luto em dança Te alabaré Te alabaré Te glorificaré Por tu grande amor E tu poder Te alabaré Te alabaré Te glorificaré Eres sempre fiel, oh Emmanuel 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 Amém. 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 Que el Señor es mi pastor, nada me falta, que el Señor es mi pastor. Tú preparas por mí una mesa, frente a aquellos que buscan mi mal, Con tu aceite me ungiste, Senhor, e minha copa rebosa de ti. Glória a Deus, Padre Omnipotente, e a seu Hijo Jesus, o Senhor. E ao Espírito que habita o mundo, por os siglos eternos amém. O Senhor é meu pastor, nada me falta, o Senhor é meu pastor. O Senhor é meu pastor, nada me falta, o Senhor é meu pastor. Amém. O Senhor é meu pastor, nada me falta, o Senhor é meu pastor. O Senhor é meu pastor, nada me falta, o Senhor é meu pastor.